Vejam, aqui no 6, que nós já corrigimos, dizia, ao longo do texto são reproduzidas as falas de vários especialistas. Como elas são destacadas? Como é que elas eram destacadas? Espera para ouvir que página? 91. É o 6 ou o 7? Na 6, nós já corrigimos, eu estou revendo a palavra, que era destacado como? Estava entre aspas. Entre aspas, muito bem. E a 7 pergunta assim, que verbos são empregados para indicar quem é o responsável por cada uma das falas? Então, por exemplo, carvão em alta novamente. Tem uma frase de alguém, fecha as aspas e tem um verbo. Depois, tem uma frase de alguém, fecha as aspas. Desde 2012, o consumo do petróleo cresceu 1% ao ano. Fecha as aspas e tem um verbo. Depois, tem o número de veículos elétricos, duplicou, teleteté, frota mundial, fecha aspas, e tem um verbo. Que verbos são esses? Lá embaixo, naquele título, um pouco de otimismo, diz assim, por um lado, ele lembra que, abre aspas, as emissões de carvão. Então, que verbos são esses? Quem fez uma listinha de verbos aí? Dizem, lembra, que, advertem. Muito bem, ó, já são três. Dizem, lembra, advertem. Tem mais três. Afirma. Afirma, muito bem. Muito bem. Quando ele já falou alguma coisa e acrescentou mais outra coisa, tem completa. Completa. E tem o destaca também. Destaca, mas ali ele falou destaca e depois falou outro verbo. Então, dizem, adverbem, lembra, advertem, lembra, afirma, completa. Tá? Oito. A opinião de um especialista é apresentada sem o uso de aspas, numa certa hora ali. Que expressão foi empregada para destacar essa opinião desse especialista? Quando não deu aspas. Segundo eles, é surpreendente o caso dos Estados Unidos e da União Europeia, onde o emprego do petróleo aumentou, apesar da melhora na eficiência dos motores. Qual foi a palavra que eles usaram para dizer que isso era a opinião de alguém? Segundo é... Muito bem. Segundo eles. Tá? Qual a diferença entre a fala apresentada entre aspas e a fala apresentada sem aspas? Entre aspas, a pessoa realmente falou, tipo, se eu falo que eu fui na piscina ontem, a pessoa vai botar entre aspas a coisa que eu falei. Só que o outro sem aspas vai ser, tipo, segundo a Helena, ela foi na piscina ontem. É, aí eu posso usar, claro que essa frase eu fui na piscina, até que é fácil da gente reproduzir igual. Mas às vezes a Helena falou dois minutos sobre um assunto e eu não quero usar exatamente as palavras dela, inclusive às vezes eu nem gravei mesmo. Mas eu posso contar com as minhas palavras o que ela disse. Ela disse que o filme não é tão bom porque... Helena, fala sobre um filme. A invocação normal, dois, é muito bom. Eu já assisti várias vezes com as meninas e, tipo, toda vez a gente leva os mesmos sustos e, tipo, não nos traga graça. E a atriz principal é linda, faz um foco maravilhoso com o marido dela, certo? Tá. Aí eu poderia dizer, a Helena, segundo a Helena, o filme... o filme tal, vou dizer o nome do filme, é muito bom, o elenco é ótimo, trabalha muito bem. Realmente ele é assustador nas partes em que deveria ser. Então eu tô contando com as minhas palavras, tô interpretando o que a Helena disse. Na verdade, Helena, desculpa se eu errei alguma coisa, mas falhou o som bem na hora. Estava falando, mas é só pra dar a ideia, entendeu? Então, quando eu não uso aspas, eu estou um pouco mais livre pra contar com as minhas palavras num discurso indireto. Claro que eu não vou colocar o contrário do que ela disse. Não vou dizer, ah, a Helena não gostou se ela disse que foi ver várias vezes de tanto que ela gostou. Entenderam? Eu tenho que dizer mais ou menos o que ela disse, mas eu posso trocar um pouco as palavras, porque, ou porque eu não me lembro exatamente da palavra que ela usou, ou porque eu achei, às vezes, muito comprido, quero resumir, tá? Então, o uso de aspas eu vou repetir exatamente igual. E o segundo Helena, de acordo com a Helena, conforme Helena, essas outras conjunções que vão iniciar uma oração, se você não aprender, olha que vem, tá? Uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Ela vai me dar, como um adverbial, uma circunstância de conformidade. Conforme a opinião da Helena, conforme a opinião da Helena dele. Conforme a análise feita pela Helena, vírgula, o filme é muito bom, o elenco vale a pena. Entenderam? Então, vamos lá. Nós vamos para a reportagem Não Nascemos Prontos, da página 92. Vocês preferem ler em silêncio, ler em pequenos grupos? O que vocês querem fazer? Ou ler em voz alta? Um de cada vez? Um de cada vez, em voz alta? Eu prefiro. Tá. Yuri, pode começar? Yuri? Evelyn, começa? Evelyn? 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 Eduardo, começa? Eu vou anotar essas pessoas que estão sumidas. Oi. Posso começar? Sim, por favor. Não nascemos prontos. O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia, o animal suscrito dorme. Por trás dessa aparente obviedade, está um dos dois mais profundos alertas contra o risco de cairmos na autonomia existencial. O que o escritor não bem percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital, toda vez que se sentia plenamente confortável, com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se a sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. Obrigada, Eduardo. Vejam, tem bastante palavra, mas um pouco mais complicada, né? Redundância afetiva, indigência intelectual, monotonia existencial, obviedade. O que que é óbvio, obviedade? O que que parece isso? Obviedade significa uma coisa que é clara, que é óbvio, que está na cara, né? Do que que ele está falando nesse primeiro parágrafo? Alguém conseguiu entender? É difícil esse parágrafo, tá? Alguém conseguiu entender? Ele disse que um escritor, o Guimarães Rosa, que é um maravilhoso, mais adiante vocês vão ler, tá? Não precisa ser ainda, mas quando vocês verem, vocês aproveitem. Disse a seguinte frase, o animal satisfeito dorme. E aí ele faz uma análise sobre essa frase. O que que ele quer dizer com isso, Kian? Não sei. Foi difícil de entender, não é? Não, meio confuso. Também não consegui entender muito bem. Ele disse que essa frase, que provavelmente parece óbvia, parece óbvio e tal. O animal está satisfeito, vai lá e dorme. Por que que o animal satisfeito vai lá e dorme? Porque ele está cansado, não tem mesmo motivo para ficar ou comendo ou fazendo outras coisas. Ele vai lá e dorme. É, não tem motivo. Ele está falando do animal na casa de vocês ou daquele animal na floresta, vamos dizer? Na floresta. O que que o animal que está com fome tem que fazer? Comer, caçar. Caçar, sair procurando. E aqui ele diz como se fosse um alerta contra o risco de cair na tonia existencial. Ou seja, não estou com fome, não estou precisando de nada. Então, cai numa monotonia, cai numa redundância afetiva, que é como se fosse uma coisa redonda, que a pessoa não precisa de nada, porque já tem. Na indigência, que quer dizer, na pobreza, na mendicância intelectual, não vai atrás de nada novo. Ele diz que o escritor percebeu que a condição humana perde substância e energia toda vez que se sente confortável. Quando a pessoa se sente confortável, não vai atrás de nada, ela não vai brigar com nada. Que engraçado, o meu quadrinho está encostado no quadrinho da Fabíola e parece que tem uma porta aqui em casa. E eu fiquei pensando, onde é que tem essa porta aqui? Aqui não tem essa porta, tem uma porta, mas é uma porta de vidro. Então, ele está falando que a gente não deve se acomodar. Esse parágrafo era difícil mesmo e teria que ler de novo para entender. Daniel, continua. A advertência significa o aviso, o alerta. Daniel, lê para nós. A advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, terminada. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação, a calma, limita, amortece. Ele está desenvolvendo mais aquela primeira ideia, de que se a pessoa está satisfeita, ela fica calma, ela fica sem querer prosseguir. Então, ele acha que satisfação é uma coisa boa ou é uma coisa perigosa? Ele acha que, não é uma coisa perigosa, mas ele acha que é uma coisa que não dá, porque a pessoa está satisfeita contigo, ela acha que isso não pode mais. Ah, tu já lê o seu próximo capítulo? Eu já li o texto inteiro, eu não gosto de ler. Ah, tá. Porque o próximo parágrafo diz assim, por isso, quando alguém diz, fiquei muito satisfeito com você, ou estou muito satisfeita com o trabalho, é assustador. É isso que a Helena está falando, que quando alguém está satisfeito, ele, normalmente, a frase para nós seria uma coisa boa, né? Se um professor disser para vocês, olha, estou muito satisfeito com esse trabalho, o que vocês pensam? Como é que vocês ficam quando um professor elogia um trabalho, diz que ele está satisfeito com o trabalho de vocês? Eu me sinto bem, mas eu, ao mesmo tempo, sinto que eu quero me superar e fazer melhor da próxima vez, para ele me elogiar mais da próxima vez. É, mas a gente normalmente gosta, esse texto aqui faz a gente pensar que nunca, eu, por exemplo, nunca tinha pensado. Eu sempre acho que, se alguém me diz que está satisfeito, eu fico feliz. Mas aí nos leva a pensar que, normalmente, a gente tem que querer mais, mais, mais. É difícil. Se o professor sempre quiser que vocês façam mais que elogiar, também, às vezes, pode ser que desanime, né? É como se a pessoa pensasse assim, ah, não adianta, por melhor que eu faça, eu não vou agradar esse professor aí. Então, nem vou melhorar. Talvez, não sei. Então, vamos lá. Quem é que vai ler o terceiro parágrafo? João Gabriel. João Gabriel. O que se quer dizer com isso, João Gabriel? João, está aqui? João Gabriel? Oi, oi. É que não estava ligando o microfone. Vai. Que nada mais de mim se deseja? Peraí que eu me perdi. Está na terceira linha do terceiro parágrafo. Que o ponto atual é meu limite e portando a minha possibilidade? Que de mim, nada mais além se pode esperar? Que está bom como está? Assim seria apavorante. Passaria a ideia de que desse jeito já basta. Ora, o agradável é alguém dizer. O seu trabalho, ou o seu carinho, ou a sua comida, ou a sua aula, ou o texto, ou música, etc. É bom. Fiquei muito insatisfeito. E, portanto, quero mais. Quero continuar. Quero conhecer outras coisas. É legal, né? De pensar assim. Vai, João. Agora, o próximo parágrafo. João Gabriel? João? João Gabriel, o livro que nós estamos corrigindo. O quarto parágrafo agora é um bom filme. João Pedro, lê enquanto o João Gabriel se organiza. João Pedro? Pedro Santana? Vai, lê para nós. Maquinha? Opa, professor. Claro. Que nada mais de mim se deseja. Que o ponto atual é o meu limite. E, portanto, minha possibilidade. Que de mim nada mais... Um bom filme não é exatamente... Ah, tá. Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, nos deixa insatisfeitos. Parados, olhando quietos. Para a tela, enquanto passam os letreiros. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, permanece um pouco apoiado no colo e nos deixando absurdos e distantes. Pensando que não poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos. Que se prolongue. Tudo isso é um perguntas, né? Então, um bom livro não é aquele que nos deixa parados, sentados com o livro no colo, quando termina. Loucos para continuar. Uma boa festa não é aquela que a gente quer que continue. Essa é a ideia desse parágrafo do Maquinha. Ele está perguntando para o leitor, né? Um bom filme não é aquele que, quando termina, a gente fica ali, olhando, ainda querendo mais. Então, isso defende, isso concorda ou discorda daquela primeira ideia? De que o bom é não ficar satisfeito? Entenderam? Pedro Blom está na sala. Grazi, pode ler para nós? Com a vida de cada um e de cada uma, também tem de ser assim. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois está satisfeito consigo mesmo e é considerar-se terminando e constrangindo ao possível da condição do momento. Muito bom. Continua. Quando crianças? Quando crianças, só as crianças, muitas vezes, diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço. Estudar, treinar, esmagrecer e etc. Ficamos preocupados e irritados, sonhando e pensando. Por que a gente não já nasce prontos, sabendo de todas as coisas? Bela e ingênua. Perspectiva. É fundamental não nascemos sabendo nem prontos. Ao ser que nasce sabendo não terá novidades, só rejeitações. Reiterações. Reiterações. Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de ambição. Toda vida, ambição é diferente de ganância. Dando que o ambicioso quer mais e melhor, enquanto o ganancioso quer só para si próprio. Então, todavia significa mas, porém. É a mesma coisa que porém. Então, a ambição é diferente da ganância. Continua, Fabiola. Nascer sabendo é uma limitação, porque obriga apenas repetir e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais se é refém do que já se sabe e, portanto, do passado, o aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Mais um pouquinho. Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse. Teria de ter nascido pronto e ir se gastando. O que é? Começa em demora? Isso não ocorre. Isso não ocorre com a gente, mas com fogão, sapato de ladeira. Fogão, sapato de ladeira. Gente não nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu sou a minha mais nova edição. Revista e, às vezes, um pouco mais ampliada. Mas sou a minha nova edição. Ah, não, pode voltar. O mais velho. O mais velho de início. Ao tempo, a medida está no meu passado ou não no presente. Continua? Vai. Demora um pouco para entender tudo isso. Aliás, como falou o mesmo Guimarães, não convém fazer escândalo no começo, só aos poucos é que escura cloro. Vocês entenderam? Essa ideia do sapato. O sapato começa novo e vai se gastando. Aham. Minha avó sempre me fala mais. Minha avó sempre me fala assim. Como é que ela diz? Não, minha avó compartilha dessa reflexão. Como é que ela fala? Ela fala que ela não é velha, que ela só começou com muita experiência. E que ela gosta de aprender uma coisa nova todo dia para ficar sempre melhor. E que ela também fala que a versão velha dela é a versão de quando ela era pequena. Que legal. Ficou fácil, então, para ti esse texto, né, Helena? Porque isso não é uma totalmente nova para ti. Muito bom. Mas eu concordo com a parte da página 92. Eu acho que eu concordo bastante com ela. Com qual parte? Ah, com o texto todo. Sim, essa ideia de que querer mais, querer aprender mais, por exemplo, essa ideia da vó da Ana, que também é o que ele fala aqui. Que a gente querer aprender mais, aprender coisa nova todo tempo, é que faz a gente cada vez ficar melhor, né? Então, eu concordo também com isso do... O velho meu é o que já passou faz muito tempo. Aquilo era velho. Às vezes a gente pensa em criança, não. Mas se a gente pensa em... Quando a pessoa já é mais velha e teve já uma idade adulta faz 20 anos, aquilo é velho. As coisas que estavam lá, já mudaram. Por sorte. Que bom. Então, é... Quem mais entendeu? Quer comentar alguma coisa sobre o texto? Não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. O que será que quer dizer essa frase? É tipo assim, não sofre por antecedência. Aham. Uma possibilidade. Só aos poucos é que o escuro é claro. O que será que quer dizer isso? É que o escuro é quando a gente está tipo... A gente não consegue achar uma solução para o que a gente está passando. Então, está tudo escuro. Porque no escuro a gente não vê nada. E aí, aos poucos, a gente vai... Descobrindo uma forma de... Deixar claro e a gente acha a solução. Inclusive, se vocês estiverem num quarto escuro, Já, depois de um certo momento, a gente começa a perceber... No início, parece que a gente ficou cego. Não vê nada, nada, nada. E com o tempo, vai se conseguindo ver um pouco mais, né? Já aconteceu com vocês? Primeiro eu costumo... Eu estava fazendo isso quando eu era pequena. Tipo, ficar... Olhando até ficar claro de novo. É. Por isso que, às vezes, se a gente vai apagar a luz, É melhor, antes de apagar a luz, fechar o olho. Pro, prof. E daí, fecha o olho, apaga a luz e abre o olho. E a gente vai perceber que não está tão escuro assim. Pro, prof. Fala, Bernardo. Isso daí é do próprio corpo do ser humano, né? E daí, meio que aquela coisa... A dilatação da pupila, né? Para receber mais luz. Ela vai se adequando, né? É. É. Muito bem. Muito bem pensado. Então, vamos lá. O autor apresenta, no primeiro parágrafo, Uma frase de Guimarães Rosa. Para apresentar a principal ideia que defende no texto. Que frase ele apresenta? Não convém fazer escândalo de começo. Só os poucos que eu escuro agora. Mas aqui estava falando no primeiro parágrafo. Ah, tá. Tá. O animal satisfeito dorme. Dorme. É legal ver que esse, Mário Sérgio Cortella, que é um professor e também ele é um palestrante, tem muita palestra dele no YouTube. Ele começa com uma frase do Guimarães Rosa e a Helena achou, lá no último parágrafo, também uma frase. Então, ele começa e termina o texto se referindo ao mesmo autor. Qual é a ideia que ele defende? Qual é a ideia que ele defende? Qual é a ideia que ele defende? Vejam, é que a gente tem uma ideia de insatisfeito como uma coisa ruim, né? Insatisfeito como não estava bom. Mas ele aqui traz a ideia da insatisfeitação como um querer mais. Que é isso que a Helena falou agora. Né? Então, outro jeito, tem até a frase dele que ele diz que defende essa ideia que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável. Né? Que ele se reduz, se imobiliza. Qual é a relação dessa ideia dele com a frase do Guimarães Rosa? Qual das frases? Com a primeira lá que ele tinha dado no começo. Se o animal que está satisfeito dorme é porque ele não tem mais nada o que fazer. Porque ele já está satisfeito. Satisfeito, então, ele vai dormir porque quando o jovem dorme ele não tem mais nada o que fazer. E aí... É. O animal... Uma curiosidade, que o animal que é caçado dorme pequenos dormidinhas. Sabiam disso? Todo animal que é presa... O sono do animal que é presa são vários pequenos soninhos. E os grandes predadores, que jeito eles dormem? Muito. Muito. Por que um tigre dorme, deita e dorme sem nenhum... Sem nenhum sobressalto? Porque os animais têm medo dele, eles não chegam perto deles para atacar. E por que que os outros têm pequenos soninhos? Porque o tigre pode estar querendo pegar eles, é uma deletada. Os animais são caçados, tem que estar sempre com um olho dormindo e o outro sim, precisando de atenção, para ver se não vem um para ali. Então, ele compara aqui... Esse fato de se acomodar do animal e do homem, com a satisfação. A que advertência o autor se refere no início do segundo parágrafo? Qual é a advertência? O que é uma advertência? Está advertindo por alguma coisa, tipo, está... Tipo, meio que avisando... Avisar, qual é o aviso? Né? Qual é o aviso que ele faz? Façam, porque essas aqui vocês não fizeram. E se não, a gente vai conversando e vai dando todas as respostas. Pensem em qual é a advertência? Qual é o aviso, o alerta? A qual alerta o autor se refere? Que é o alerta da frase do Guimarães Rosa, né? O que ele está nos alertando, Evelyn? Evelyn? Eu vou fazer assim, ó. Vou deixar essa página 93 para vocês fazerem. De tarefa. Tá? Porque eu ainda quero falar sobre a... A prova do Minotauro. Quero corrigir. Tem uma pergunta. Vocês estão lembrados da prova do Minotauro? Querem que eu mande o link para vocês olharem enquanto a gente conversa, corrigindo? Ou eu posso só falar? Eu não fiz porque eu perguntei a nota. Tem alguma nota? Oi? Ana? Anota, vou dizer. Tem alguma nota. Vou dizer as notas. Não, não é que eu... Eu não posso dizer a minha, mas eu só pergunto se tem alguma nota. Deixa eu ver se todo mundo que faltava entregar, entregou. Eu não entreguei para mim. Eu dormi sem querer na aula. Tipo, eu não entreguei porque eu estava dormindo. É, eu vi. Pedro Santana foi muito bem. Yuri, o que aconteceu que a tua prova só chegou muito tempo depois? É da Graziar também. Yuri Grazi. A Grazi até ficou na aula comigo ali um tempão, um tempão, um tempão. E depois é que chegou a prova. E o Yuri sumiu da aula e a prova chegou quase meio dia. Como assim, Yuri? Vou te dizer o horário que chegou a tua prova. A aula terminou 11h10, 11h05, né? A tua prova chegou... Ah, não, desculpa, Yuri. A tua chegou 11h10. Tá, só cinco minutos depois. E a da Grazi chegou bastante... Oi. Eu não estava conseguindo ligar meu áudio. É que eu cliquei num botão aqui sem querer. Daí eu estava fichicando para ver como ligava. Tá. Era para tu ler ali, mas tudo bem. Teve uma pergunta... Eu avisei no chat que eu não estava conseguindo ligar o áudio. Ah, eu vi, eu vi. Mas aí eu já estava mudando a atividade. É porque tem... Não adianta a gente fazer agora as próximas questões oralmente. Eu quero que vocês pensem em elas. Tem uma questão da prova que dizia assim... Minos ganhou um touro branco de presente de Poseidon. O que cada um deles esperava desse presente? Quem são cada um deles? Quem são eles? O Poseidon e o Minos. O Poseidon e o Minos. O que o Minos esperava quando ele pediu esse presente do Poseidon? Que seria um touro para ele cuidar, tal. Que era um touro... É que meio que ele queria aquele touro para ele se gabar. Tudo que ele pedisse para o deus, ele recebeu. É isso. Tá? Minos queria o touro para se gabar, para se achar... É, olha, eu ganho um presente dos deuses. É isso mesmo que era. Então, isso é uma parte da resposta. E qual é a outra parte? Poseidon esperava que esse touro fosse sacrificado em troca de oferência para ele, tal. Exatamente. Que sacanagem, né? Ele deu um presentão, uma coisa mais linda do mundo. Mas ele quer que o cara que receba mate, faça um sacrifício com o touro. Porque... Ele fez um presente para ele mesmo, profeio. É. Parece que ele é um deus, né? Ele faz o que ele quer. Não é assim conosco nem com o Minos. Então, ele fez isso. E o Minos, não, né? O Minos disse, ah, não, um bicho tão lindão. Vou pegar para mim e vou meio que enrolar com o outro. Isso, então. Por isso que essa questão valia dois pontos. E, para ganhar os dois pontos, tinha que responder essas duas coisas. O que um queria e o que o outro queria. E foi o que ela já falou. Conte como foi toda a participação da Ariadne nessa história. Quem era a Ariadne? O namorado do Teseu. Namorado do Teseu. Filha do Minos. E como foi a participação dela na história? Foi ela que ajudou o Teseu a dar a corda para ele não se perder lá no labirinto. É, muito bem. Não se perdeu nada dele. Muito bem. Essas duas coisas são muito importantes. E teve mais uma terceira. Ela que meio que deu uma inspiração para ele lá. Não, ele já estava indo. Mas ela que, sem ela, ele não ia ter conseguido, né? E ela ajudou ele a fugir da ilha também. Ela preparou o barco. Mas esse fio da Ariadne é tão importante que ele virou uma expressão que vocês vão começar a ouvir. Talvez alguém já tenha ouvido. Quando a pessoa quer dizer assim, eu achei o caminho para chegar na solução. Às vezes a pessoa diz, eu encontrei o fio de Ariadne. Se vocês ainda não ouviram, a partir de agora, talvez vocês ouçam. Daí comentem conosco aqui em aula. Ou no ano que vem, digamos. A pessoa dizer que encontrou o fio de Ariadne significa que ela encontrou o caminho que ela vai usar para chegar na solução. Algumas palavras, algumas expressões derivaram, entraram na nossa cultura por causa da mitologia. Quando a gente diz, me dê um presente de grego, o que que quer dizer? E os dois falaram e eu não ouvi nenhum. Vai, Helena. Que deu um presente muito bom. O que que é um presente de grego? Ah, eu não sei o que é um presente de grego. Que é, sabe? Presente extraordinário. Tá, vou contar para vocês. Um presente de grego tem com o cavalo de Troia, tá? O cavalo de Troia, os gregos deram para os troianos. É que deu uma surpresa. Sim. Tem uma surpresa. Quem é que sai ganhando com esse presente? Os gregos. Ah, é, tipo, o que você não fez, né? A pessoa que deu o presente? A pessoa que dá o presente é que sai ganhando. E muitas vezes o outro sai perdendo. Às vezes não, mas normalmente é um presente que a gente dá, mas que a gente que vai se beneficiar. Por exemplo, se eu adoro um show de um rock, não sei o que, eu dou para uma pessoa o convite para ela ir comigo. Porque eu que quero ir, na verdade, não tenho como ir, porque é, sei lá. Tá? Ou quando eu dou uma pantufa para minha mãe, porque eu a ponho com a havaiana de pau dela. Eu já vou se não ouvir desse vídeo, é muito antigo. Tá? Então, é, o presente de grego é esse presente que a pessoa que dá é que sai ganhando. E essa expressão vem da mitologia. O que quer dizer o calcanhar de Aquiles do fulano? Fraqueza. Hã? Fraqueza. Fraqueza, muito bem, Bernardo. Eu conheço a lenda de pau. Isso, porque a lenda do Aquiles, a mãe segurou pelo calcanhar para mergulhar no rio, né? Para ele ficar invulnerável, mas na parte que ela segurou, não pegou a água. Então, ali era a única vulnerabilidade dele, a única fraqueza. Não, era de um rio normal, né? Era de um dos rios que tem lá no inferno dos gregos. Claro. Era esse rio que dava essa invulnerabilidade. Ô, Pronto, é para fazer até que página vai ali, né? Pode fazer 93, 94. Tá? E a Ariadne, então, deu esse fio que foi o que fez ele conseguir. Sem o fio não adiantaria a espada, não adiantaria os barcos esperando para fugir, porque ele não teria como sair do labirinto, né? Bom, mataria o bicho, mas depois ele ficaria preso lá dentro. A outra pergunta era assim, o rei Minos se julgava descendente dos deuses. Descendente dos deuses. Por quê? Porque Poseidon fazia tudo que Minos mandava, porque ele mandou fazer um labirinto incrível, porque ele era filho dos deuses do Olimpo, porque ele era poderosíssimo, no seu reino havia um minotauro. Eu botei que era porque ele era poderoso. É. Ah, ele tinha tanto poder, a ilha de Crepe era um império tão poderoso nessa época, ele achava que isso fazia dele o filho de Deus. Mas aí ele recebe um castigo, né? Que é qual? Qual? Bom, ele recebeu um touro, daí ele não quis dar o touro, porque ele era filho dos deuses, e daí ele ficou com um minotauro no lugar. É, a mulher dele engravida, né? Numa, também num golpe de magia, assim, um feitiçamento. E aí ele está na hora da aula terminar, né? Alguém ficou com alguma dúvida desse formulário? Não, só manda a nota depois. Tá. Quem é que está perguntando? Ninguém. Quem é que falou? Manda a nota. Ó, Fabiola. Fabiola? Tá. Eu não recebi a minha também. Fabiola tirou nove sobre onze. Tá. Que tirou sete, sete. Nota sete. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau. João Pedro não tá, né? Tchau. Tchau. Tchau.